Eu sou o Thiago Centê e hoje a gente veio mais uma vez na Paulista. Primeiro eu tentei vender algumas das artes que eu fiz com momentos importantes da minha vida. Eu fiz essas artes aqui com muito peso na consciência, que é muito importante. Pode dar uma olhadinha nas minhas artes? É, tem muita importância pra mim, se vocês puderem dar só uma olhadinha. Esse daqui foi o dia que a minha mãe partiu, né? Aí eu... que tocasse no seu coração de repente de algum dinheiro é muito importante pra mim. Foi morar em Minas. Esse dia foi o dia que eu tirei uma foto do meu carro. Eu não tenho carro. E aí eu tinha visto você ali, aí eu aproveitei pra fazer uma... pra você. Você. O que vocês acham? Dois reais, cinco reais, dez. E vocês sentirem que ajuda. Eu não tenho sedão nenhum aqui, viu? Obrigado. Não quero aqui tocar no coração, ajudar na gente. Você quer levar o seu retrato, de você? Não, obrigado. Não? É bom que eu posso fazer de mais alguém, né? Aí você desenha no próximo de você. Eu desenho você e mais alguém. Aí eu vou colocar mais alguém, então, agora. Muito obrigado. Você já é meu melhor amigo. Não quer levar arte? Não, obrigado. Tem certeza? Vocês não querem colocar como quadro? Não. Mas tá bem bonita essa arte, viu? Obrigado. Eu fico muito feliz que as pessoas falam isso, que tá muito trabalho de desenhar. Tudo bem, pessoal? Vamos dar uma olhadinha nas minhas artes que eu fiz? Só pra me explicar minhas histórias pra vocês. Não tem nada de muita coisa, não. É só mais importância de sentimento do que é a artista, entendeu? Esse aqui foi o dia que minha mãe partiu. Eu deixei esboçado na folha pra deixar memorizado, né? Ela partiu e aí ela foi morar em Minas. Esse dia foi o dia que eu tirei uma foto do meu carro. Lá na rua. Queria? Não, eu tirei foto do meu carro. Você tava dentro do carro e viu isso? Não, é porque eu não tenho. É porque eu não tenho carro. Eu não tenho. E é que eu desenhei você. Que eu vi você. O que vocês acharam da apresentação? Aqui não tem muita coisa porque roubaram o desenho aqui na Paulista. Vocês podem ajudar com alguma coisa? Ai, amigo. Desculpa. Nem um realzinho. Infelizmente não. Não. É um assalto, então. É um assalto. Você tá aqui, mas fugindo. Mesmo sujeito não vai ter sucesso. Passa o celular. Não tem celular, meu bem. Pix? Aceita Pix também no assalto. Estava muito difícil conseguir algo. Difícil, né? Como ninguém quis comprar os meus desenhos, eu tentei então a vida como vendedor. Cervejinha aí, pessoal. Vamos aí? Vamos. Tá na ofertinha aqui, hein? Tem de tudo. Tem gelo. Vamos aí, meu amigo. E de graça? Ah, de graça foi, né? Danada. Cervejinha, pai? Fitness. Fitness não bebe, né? Que também não deu certo, já que o dono da barraca me pegou fazendo um investimento arriscado. Quer trocar uma cerveja? Você troca uma cerveja no churrasco? Pega aí. Quase que é 15 eu vou fazer. Não, uma só. É uma só, mano. Uma só, que é isso? Calma aí também, meu amigo. Vou pegar a gelada. Pode pegar a gelada? Tá bom, pode. Pega aqui, quase. Vou pegar agora lá. Vou escolher, hein? E por isso eu fui demitido. Ai, meu dedo. Triste, porém com o meu espetinho eu não podia desistir. Boa. 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 Já pensou em fazer um hot dog com ele? Ainda não, né? Mas daria um belo, hein? Então me apareceu mais uma oportunidade e agora como massagista. Boa noite, tudo bem? Vamos fazer uma experimental, meu amigo? Vamos? Vamos experimentar. O que é isso? Massagem. É uma massagem experimental. Vamos dar uma relaxada. Senta aqui, pô. Ah, que legal. Vamos fazer uma coisa. Vamos fazer uma coisa, hein? Tá, cara. Olha lá, meus dois. Tá bom? Tá confortável? Tá sentindo? Bom, vamos testar a pressão, tá? Era a primeira vez dele e coincidentemente a minha também. Vou começar agora e você vai me falando se tá doendo, tá? Só pra dar uma aquecida. Agora eu vou intensificar mais um pouco, tá? Incrível como ele estava gostando das técnicas que eu havia acabado de inventar. Aqui o senhor sente? Aqui com as ceguinhas? Sim. Tá sentindo com as ceguinhas? Não? Pronto. O que o senhor achou? E agora o momento mais tenso de todos. Tá bom. É? É que é o meu primeiro dia hoje. Ah, entendi. Aí eu vou trazer... O senhor gostou mais ou menos? Sim, sim. O senhor seja sincero. Sim, sim. É? E aí, gostou? É uma delícia, né? Eu sempre faço. Eu faço a modeladora. Ele gostou também. Aonde você gostou mais a parte que você falou? Aonde vai mais é aqui. Olha lá. Olha aí. Nas costas. Ele acha aqui. Eu vou trazer minha tia pra fazer com vocês. Que dia. Vamos fazer mais barulho, hein? Pra movimentar. Vamos gritar também, pessoal. Olha lá. Está até precipitado. Dá na mão do pai. Bora. Quantas que eu tenho? Deixa eu me posicionar aqui, meu amigo. É que eu sou profissional do beisebol. Eu vou acertar lá, hein? Vai, 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 vai. Nossa. Porra de primeira. Obrigado. Obrigado. De primeira. De primeira, hein? Bem que eu treinei, eu falei. Sabe o que é o peito pesado? Ah, você está cagado. Você está cagado, pessoal.